A Última Peraí Brice, a última? Ae, ô o joguinho de Kumasi da porra mano Puta, olha aqui, olha, olha, olha A bola não caiu, peraí Brice Calma, calma Olha o debate, olha o debate Espera, a bola só sai com a tapa quando ela sai fora sem encostar uma amarela Olha o Giovanni Bebo Olha o Giovanni Bebo já, roubando já Olha o Giovanni, olha, esse é o Giovanni Bebo Olha, olha, fala baixinho pra vocês, fala baixinho pra vocês, ele perdeu, ele não quer sumir, ele perdeu Dois a zero Olha o Giovanni Bebo Olha o Giovanni Bebo Você percebeu esse Cameramei ta bebo? Olha o Giovanni Bebo Não, olha esses caras, tudo bebo já, olha Olha pra vocês lá, o Youtube Falou? Então vai, acabou aqui então? Aia mano, quase, quase Secado Ele fica bem na meia, ele beba dos caras, tá fecando lá Pega um lá, pega um trigo lá Não, olha pra minha cara, vê se eu tô bebo Vem comentário agora aí, meu Giovanni Bebo E aí, tô bebo tio? Filma lá, ó Então vai, filma lá, filma lá, filma lá Filma lá, filma lá Então aqui, ó, esse é o Brito Eita, acabou a linha amarela Vai bater na azul e diz que vai cair nessa boca Então vai, registrando Ui, acabou o jogo Olha a cara do Giovanni Como é que é, Brito? Como é que é, Brito? Como é que é? É isso mesmo, agora é minha vez Ô tiozão, falta 15 minutos Vou embora Ó, vou até dar o zoom lá no relógio, ó Faltando 15 minutos pra nós tá entrando no serviço, hein? Então, vamo finalizar então essa... Esse registro aqui É nóis, né? Vamo aqui, ó Vamo aqui não, vamo aqui não Vamo terminar essa parada aqui Vamo dar um brinde aí Vamo dar um brinde aí 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 Tá beba do maluco, cê viu? Cê viu? Cê tá registrado É nóis É nóis Nação Picolor Bigs SV Amizade Prevorex Camargo em 2018 Alcão E a fila tão apaixonada por nós É? Vai dar uma olhada nesse garoto Olha, fala, fala, fala Manda um salve, manda um salve pra mim Um salve pra cidade Tiradentes, Setor G, Casinha 30 É nóis É nóis Tá fininho, tá fininho, tá fininho Tá fininho, tá fininho Tá fininho, tá fininho Tá fininho, tá fininho Tá fininho Tá fininho